Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com o hábito de ser feliz. Eu vou conectar você com o livro A Alegria de Viver, revelando o segredo e a ciência da felicidade, dos autores Mindyur Riponchi e Eric Swanson. Esse livro fala sobre a ciência da felicidade, sobre o nosso cérebro e sobre como a gente pode praticar felicidade simplesmente mudando os nossos hábitos de pensamento. Os autores mostram que a gente, infelizmente, acostuma o nosso cérebro a perceber infelicidade o tempo todo, mas que dá para a gente mudar essa percepção mudando os nossos hábitos de pensamento. Eles mostram vários caminhos para a gente fazer isso através de vários tipos de meditação. Na nossa vida, todas as vezes que a gente escuta falar em meditação, a gente pode pensar assim, ah, meu, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, porque a gente tem uma vida ocupada demais para a gente ficar parado meditando igual monge tibetano, não dá para fazer isso. Só que isso não é bem verdade. O livro nos ajuda a desconstruir essa mentalidade e também nos ajuda a repensar a ideia do que é realmente sentir felicidade na nossa vida. Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais sobre esse tema, eu vou compartilhar com você um trecho do livro que é assim. Na verdade, para a maioria de nós, a liberdade não somente parece desconhecida, mas nitidamente desagradável. Isso ocorre porque nos acostumamos com as nossas correntes. Elas podem nos ferir, elas podem até nos fazer sangrar, mas pelo menos são conhecidas. Faz sentido? Será que você se acostumou com a infelicidade? Cuide-se e até a próxima!